Acidente aqui agora, na 040 Carro, sei lá, capotou, explodiu, pegando fogo Ninguém, parece que não sobreviveu ninguém Parei aqui agora, tô passando, trecho em Paropeba Misericórdia, meu Deus Olha pra você ver Meu Deus do céu Sobreviveu ninguém O moço saiu Ele caiu de onde que ele caiu? O moço saiu, aí ficou a esposa e duas crianças no carro Cadê o moço? O moço tá ali dentro da ambulância Não, velho, quando eu cheguei aqui eu perguntei, velho, eu tava tremendo, por Deus É o que falou, tá escuro, pô É o sapato do cara, pegando fogo até agora, só tanto esse cara que ele rolou ali dentro Aí o cara pegou e falou assim, nossa, eu tento puxar a menina, mas as pé, a pé Começou a sair Tinha muito tempo ela queimando, velho Tinha muito tempo Tinha muito tempo Tinha muito tempo Amém. Amém.